Entra pra linha, entra pra linha, entra! Na Mira da Notícia A operação foi concentrada no bairro Santo Antônio, região do Grande Promorar, aqui na Zona Sul de Teresina. A Delegacia de Prevenção e Repressão Entorpecente, DEP, contou com o apoio da Cavalaria, do BOPE, além também do apoio direto do próprio Secretário de Segurança, Fábio Abreu. Ao todo, foram pelo menos quatro mandados de busca e apreensão. Além da prisão de uma pessoa, identificada como Alex Oliveira, mais conhecido como Velho. Com ele, a polícia apreendeu telefones celulares, dinheiro trocado, pedras de crack, papelotes de maconha, além de uma balança de precisão. Ele foi preso, levado para a Delegacia Especializada de Prevenção Entorpecente e, em seguida, foi encaminhado à Central de Flagrantes. Nós vamos cumprir mais outros mandados, mais tarde, amanhã. Quer dizer, isso é a polícia trabalhando, trabalhando integralmente para que os resultados realmente possam acontecer, que é a prisão de traficantes e a apreensão de drogas. E justamente nesse período que é proibido, cinco dias antes e 24 horas depois das eleições, você cumprir mandado de prisão. Só pode prender em flagrante delito. E isso é o que nós vamos atender à legislação. Mas nós estamos trabalhando, continuando trabalhando e a qualquer momento pode ter novidade.